Seja bem-vindo à Praia de Freixeiras, é isso aí, essas belezas. Pessoal, na semana é tudo assim, parado, viu? Tudo parado. Domingão aqui deve ser bem lotado, né? Normal, né? Mundau já é lá da próxima já, bem pertinho. Olha o passarinho. Praia de Freixeiras, Trairi. Onde os bug tá, é o limite. Não pode ir pra lá, por conta dos banhistas. Olha só. Dia de domingo aqui, pessoal, sempre tem a fiscalização, viu? Dia de domingo. E na Praia das Freixeiras. Passar por outro lado, porque Se a polícia passar por aqui, É larmido. Entendendo? Dia de domingo aqui é lotado. Freixeiras. O que é isso aí? essa área aqui a polícia sempre tem que sair logo daqui porque essa praia aqui é a mais é a que tem fiscalização quando ela vem ela vem sempre pra cá porque é uma área muito turistada mas na semana até que é tranquilo né porque prioridade pessoal é os banhistas né essa é uma praia de tressera essa praia de tressera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A areia movediça, tem que pegar o reto, depois que o pneu deita, aí ela encerra. Show. Show. Um forte abraço, pessoal. Oh... Show. 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 Show.